Para você poder entender e estudar a teologia, você precisa ter, em primeiro lugar, uma fé racional. É difícil entender isso, porque parece que fé não combina com racionalidade, não é? A nossa aula, ela deixa bem claro para nós esse conceito. Uma fé que não apela para o sentimento, mas olha para a razão. Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia, ela deixa bem claro o apóstolo Paulo falando aos irmãos que estão em Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos acompanhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, falar de teologia é pensar com uma fé racional, não apenas com o sentimento, mas com a razão, entendendo o que a palavra de Deus está querendo nos passar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí